É um creme assim, bem raiz. Vamos ver se eu vou gostar ainda. Oi, gente! Eu tô aqui muito animada, muito empolgada, porque hoje... Que rufem os tambores. Eu vou reproduzir uma finalização que eu fiz no meu cabelo em 2015. Gente, sério, tem quase 5 anos essa finalização. Meu cabelo tava muito diferente, tava bem mais curto. E eu vou fazer tudo que eu fiz naquela época, vou usar os mesmos produtos. Então, tô bem curiosa pra ver como que vai ficar o resultado no meu cabelo. Eu lembro que eu gostava bastante dessa finalização. O nome dela é fitagem sem perder o volume. Então, eu lembro que eu definia bastante o cabelo e depois ativava o volume com o secador. E eu tô muito curiosa pra ver como que vai ficar. Tô bem animada pra fazer esse tipo de vídeo aqui com vocês. E se vocês quiserem, eu posso trazer mais vídeos nesse estilo. Eu posso ir testando alguns produtos que eu gostava de usar, sei lá, na época da transição capilar, pós-big shop, enfim. Eu posso tentar reproduzir alguma rotina também mais antiga. Eu acho que é legal também pra ver o quanto o cabelo muda com o tempo, enfim. Então, bora lá, chega de enrola, porque eu tô louca pra começar. Então, vocês estão vendo aí algumas cenas de como que o meu cabelo tava depois que eu tirei a toalha. Eu comentei no vídeo que eu gostava de finalizar o meu cabelo quase seco. Eu lembro disso, eu não gostava quando o cabelo tava muito úmido, sabe? Então, eu vou soltar aqui. E ele tá no ponto. Ele já tá bem seco, assim. Tá só úmido mesmo, mas tá quase seco aqui, assim, nas pontas. Então, acho que tá mais ou menos no ponto que eu gostava de finalizar. Eu comentei no vídeo que eu tava fazendo fitagem. E eu lembro que eu não tinha o costume de fazer fitagem. Essa tinha sido a primeira finalização que eu fiz fitagem. Porque, como eu tinha o cabelo curto, eu não gostava de fazer fitagem. Porque eu achava que o cabelo ficava muito encolhidinho. Então, pras meninas que tem cabelo curto, talvez a fitagem ali, mexinha por mexinha, possa deixar o cabelo muito encolhido. Então, eu lembro que eu fazia uma finalização mais geralzona, sabe? Eu começo dividindo o meu cabelo. Mexa por mexa aqui, ó. Eu sempre começo aqui por baixo. Aí, o creme de pentear que eu usei no dia foi o casulão. Gente, quem é das antigas? Lembra que eu usava muito, muito, muito esse creme. Aí, nesse vídeo, eu falei que eu ia usar o casulão. Porque um outro creme que eu tava gostando muito de usar também, eu vou mostrar aí pra vocês, era um do Beleza Natural. Um potão, assim, eu tava gostando muito de usar ele no momento. Aí, eu falo no vídeo que ele acabou. E aí, como ele tinha acabado, eu ia usar o casulão. No vídeo, eu comento que eu tinha dado uma pausa, assim, no casulão, porque eu tinha enjoado do cheiro dele. E isso é muito verdade. O cheiro do casulão é muito forte, né? E eu lembro que eu enjoei, porque eu usei esse creme demais na minha transação capilar. Gostava bastante. Vamos ver se eu vou gostar ainda. Será que vai dar certo no meu cabelo? Eu tô bem curiosa, assim, pra ver. Mas eu lembro que eu gostava demais. Esse cheiro, pra mim, de casulão, é muito nostálgico. Nossa, quem aí já usou casulão? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. O bom do casulão é que ele dava muito certo no meu cabelo e ele é muito barato. Esse aqui custou R$9,60, eu acho, no mercado. E é o pote de 500 gramas. Tem um pote maior. Eu acho que no vídeo eu tava usando um potão maior. Aí, eu comecei a fitagem, ó. Pego aqui um pouco de creme e vou passando no cabelo, espalhando bem aqui. Gente, é muito massa ver aqui, ó, o que eu tô vendo. Meu cabelo tava bem curtinho aqui na época. E olha só o tamanho que ele já tá hoje. Aí, eu fui aplicando e massageando bem. Mas vamos dar uma analisada aqui no casulão, ó. Essa daqui é a embalagem dele. Eu acho que a embalagem não mudou nada, gente. Deixa eu ver aqui. Gente, não mudou nada, nada, nada. Aí, aqui, ó, diz que ele é um umectante capilar. Aqui diz umectante, mas não é um produto pra você fazer, sei lá, umectação noturna, não. Ele é um creme de pentear mesmo aqui, ó. O uso diário sem enxágue. Para pentear, desembarassar, amaciar, dar brilho e recuperar as pontas quebradiças. Brilha, hidrata, protege, amacia e desembarassa os seus cabelos. Modo de usar. Aplicar sobre todo o cabelo, massageando suavemente. Não precisa enxaguar. Aqui não diz nada sobre, sei lá, aplicar mecha por mecha, fazer fitagem. Nada disso. É um creme, assim, bem raiz. Aí, gente, uma coisa. Eu falo no vídeo que gosto de aplicar uma boa quantidade de creme. Se você tiver menos cabelo, você pode aplicar menos. Porque eu até explico no vídeo, né, que meu cabelo é muito leve. Ele fica meio que uma nuvem, né, quando tá sem creme. Então eu aplico uma boa quantidade de creme pra definir. Aí, o que que acontece? Como meu cabelo era curtinho, quando eu fazia assim, ó, tipo, e soltava, ele já encolhia de uma vez, sabe? Agora, como ele tá comprido, se eu não der uma amassadinha assim, ó, ele fica meio que esticado, sabe? É, esse cheiro é muito nostálgico. Lembro muito da minha transação capilar. Uma revitalização também que eu fiz. É um vídeo, assim, que muitos de vocês me conheceram através dele. Que eu mostro como cachear as partes lisas na transição. Aí, eu uso azulão nesse vídeo. Agora, eu separei outras mechas aqui. Eu tô tentando pegar mais ou menos o mesmo tamanho da mecha. Eu reparei aqui que essa segunda mecha que eu peguei tá mais ou menos na altura, assim, da sobrancelha. Eu não separava as fitas muito certinhas e nem muito fininhas, sabe? É mais uma fitagem, assim, no sentido de massagear bem o cabelo, sabe? Mas, assim, eu não chegava a, sei lá, pegar um pente pra ir dividindo as fitinhas certinhas, não, sabe? Nossa, deu muita vontade de fazer dedo liso aqui na frente, ó. Mas eu não fazia na época, então eu não vou fazer. Quer dizer, eu acho que eu não fazia. Vamos ver aí no decorrer do vídeo. Gente, deixa eu só falar aqui como eu tô sentindo o meu cabelo, né, com o creme. É realmente a mesma sensação que eu tinha, assim, antes. O cabelo fica super macio, desliza super bem com o creme. De primeiras impressões, aqui, enquanto o cabelo aqui ainda tá molhado, eu tô gostando. Me parece que vai dar certo, mas não sei. A hora que seca é a hora da verdade. E um negócio, assim, que eu sinto é que o cabelo suga super bem, sabe? Ele vai desmaiando mesmo, sabe? Prontinho, gente. Terminei. Apliquei mecha por mecha, fui fazendo fitagem. Demorou muito, mas eu quis fazer bem estruturado, sabe? Igual eu fazia mesmo. Eu lembro que eu demorava bastante pra fazer essa finalização. Hoje eu demoro mais porque o cabelo tá mais comprido, né? Na época, como a mechinha era mais curta, né? Era um pouco mais rápido. Mas ainda assim, era algo bem detalhado, sabe? E aí, gente, eu vou secar o meu cabelo com secador. Eu lembro que já era a noite, eu ia sair. E aí, eu sequei o cabelo já direto com secador. Mas antes disso, eu fiz uma coisa. Que foi pegar um spray e ir borrifando em todo o cabelo. Era um spray, tipo um ativadorzinho, assim, de cachos. E eu usei esse spray por causa do cheiro dele. Ele tinha um cheiro muito bom. E eu fazia esse truque pra dar uma quebrada aí no cheiro do casulão, sabe? Como eu já tava, assim, meio que enjoada do cheiro do casulão. Eu vinha e borrifava um sprayzinho. Eu vou pegar esse sprayzinho aqui da Tô de Cacho. Até tá com a embalagem antiga, mas era o que eu tinha aqui. Então, ele tem cheirinho de coco. É super cheiroso. Eu vou aplicar em todo o cabelo pra dar uma suavizada aqui no cheiro do casulão. E aí, depois, eu peguei um outro spray, que era um protetor térmico. E fui borrifando no meu cabelo. E já fui direto com secador. Mas o que acontece? Eu não gosto de ir direto com secador. Nem era algo que eu costumava fazer. Porque eu sinto que bagunça muito o cabelo, sabe? Eu gosto de esperar ele secar um pouquinho naturalmente. E é o que eu vou fazer com vocês nesse vídeo. Eu sei que eu deveria já vir bater no secador direto se eu fosse seguir a risca o vídeo. Mas eu lembro que eu fiz isso no dia, porque eu realmente precisava sair e tinha que secar o cabelo rápido. Mas hoje, eu vou esperar secar um pouco naturalmente. E depois eu venho com o secador. Eu sei que muitos de vocês até gostam, né? Até preferem quando eu deixo o cabelo secar um pouco naturalmente. Pra vocês verem melhor o resultado do produto. E esse também é um dos motivos que eu quero não vir direto com o secador. Porque eu quero perceber melhor como que vai ser o efeito do casulão no meu cabelo, né? Eu tô bem curiosa pra ver, né? Se o meu cabelo vai se adaptar, se vai gostar como ele gostava antes. Enfim, então é isso. Eu vou gravar um outro vídeo aqui de maquiagem. Enquanto isso, eu vou deixando o cabelo secar naturalmente. E já volto pra gente fazer o próximo passo, né? Pra eu mostrar pra vocês como que ele ficou. Pra secar, enfim. Já volto. Voltei. Olha só, estou toda maquiada. Gente, seguinte. O meu cabelo secou bastante. Mas ele tá com aquele aspecto mais durinho, sabe? E aí dá a impressão de que ele ainda tá todo molhado. Mas isso daqui, ó, já tá seco. Ele tá molhado, mas é por dentro mesmo. Então, o que eu vou fazer pra quebrar esse efeito durinho? Eu vou vir com esse olhinho, que é protetor térmico. Até mesmo porque no vídeo eu usei, né? Um protetor térmico. Eu vou aplicando ele aqui. Pra ir quebrando esse efeito durinho. Prontinho, gente. Dei uma amassadinha aqui nos cachos. Dei essa quebrada. Aqui na frente, eu dei uma ajeitada com um spray. Porque os cachos estavam meio bagunçados. Eu usei uma tiarinha enquanto eu tava fazendo a maquiagem. Acabou que deu uma bagunçada. Mas, olhem essa definição. Gente, o meu cabelo tá muito, muito, muito macio. E agora eu vou pro próximo passo, né? Que eu fiz no vídeo. Que é secar o cabelo com o secador. Não tem muito mistério. Eu só ia batendo o secador. Dando uma desencolhida. Prontinho, gente. Sequei aqui o cabelo. E assim, o meu cabelo mudou muito, né? Com o tempo. Eu sinto que como ele tá maior. Ele dá mais peso. E aí o cacho fica diferente. Mas mesmo assim, eu tô achando que tá bem parecido com esse vídeo. Assim, acho que por causa da cor, né? Como meu cabelo não tá mais tão claro. Tô vendo esse vídeo e tô achando que tá bem parecido, assim. Agora, o próximo passo é vir com um pente no vídeo. Eu nem uso pente garfo. Eu uso um pente normal mesmo. E vou dando volume, assim, na raiz. A dica é vir com um pente só na raiz mesmo. Sem puxar pras pontas. Pra dar esse volume sem perder a definição. Gente, ultimamente eu não uso, assim, mais o pente garfo. Mas na época eu gostava muito. Porque como o cabelo tava mais curto, eu sentia que o pente garfo ajudava a dar uma encorpada, assim, no cabelo, sabe? E tcharam, gente! Olhem esse resultado final. Antes de falar, assim, do resultado do cabelo, eu acho que foi uma experiência muito legal. Reproduzi a finalização que eu fazia anos atrás. Senti o cheiro do creme, assim. Foi algo bem nostálgico. Gostei bastante dessa experiência. Mas agora falando do resultado mesmo, assim, no cabelo. Eu gostei bastante. Eu acho que é um creme que dá muita definição. Que deixa o cabelo muito macio. E que dá muito brilho também. Eu acho que perdeu um pouco do brilho depois que eu sequei com secador. Mas secador é assim mesmo. Mas fora isso, eu acho que, assim, gente, pelo preço do creme, ele tem uma performance muito boa no cabelo. Eu acho que vale super a pena. E também essa técnica, né, da fitagem. Eu acho maravilhosa. Eu realmente gosto muito dessa finalização que eu fazia anos atrás. É praticamente a finalização que eu faço hoje em dia também. Só mudou algumas coisas na hora de arrumar, né? Por exemplo, pente garfo eu não uso mais. Enfim, eu amei. Me contem aí nos comentários o que vocês acharam. Quais os próximos vídeos que vocês querem ver por aqui. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau!